E agora a gente vai conversar com uma outra parceira aqui do Comunidade, né? Que todos os dias ela me veste, que é a Malu, lá do Santo Showroom. Tudo bem, Malu? Tudo bom, Drica? Tudo joia. Tá lindíssima pra parear, né, gente? Obrigada, boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente hoje novamente, né, Malu? Eu que agradeço, Drica. Pra falarmos aí das tendências da nova coleção Outono e Inverno, que vem com tudo, né? Isso, vem com tudo. Coleção maravilhosa, delícia, né? Outono, inverno, a estação da beleza, da elegância, né? Da mulher, eu amo. Você tá com uma cor super alegre, né? E que vai predominar, inclusive, na nova estação, né? Que vai predominar, Drica. Na verdade, a gente vem com coleções Outono e Inverno, já não temos mais aqueles tons que eram aqueles tons mais fechados, né? Então, a gente tá vindo com coleções com cores mais fortes. Eu tô usando uma camisa que é mais pra um coral. Lembra um vermelho, mas é um tom coral. A calça, um off, né? Então, assim, a gente já vem... Lindo por cima, olha o que é o look hoje. Pois é, a gente já vem com a coleção de Outono, que é uma coleção mais alegre, feito essa bata que você tá usando, né? Que é lindíssima. A calça animal print também, que é tendência total. E veste super bem, né? E veste super bem. Então, a gente tá vindo com essa coleção. Agora, em todas as estações, né? Tanto verão, primavera, outono e inverno, a gente fala que o outono e inverno também tem que ter cor, também tem que ter alegria. Não são só aqueles tons fechados, preto, apesar que eu amo, né? Mas, assim, a gente também traz o colorido, que é uma estação também que merece, né? A gente tá, assim, com uma cor mais vibrante também. É verdade. E olha, gente, você aí de casa, nesse momento, vai acompanhar algumas novidades aí da nova coleção. São diversas marcas que o Santos Showroom, né, Malu? Isso aí. Disponibiliza pra você, mulher. Olha aí, nós temos no vídeo a Malu, lindíssima, modelando. Pois é. Fala um pouquinho pra gente dessas tendências. Então, Drica, ali eu tô com jeans total, a calça Destroide, que nós amamos. A gente sempre recomenda pra quem gosta de um look um pouquinho, daquele up no look, né, que a gente fala. Ela é a Destroide. Eu tô usando ali com coletinho jeans também, mas a gente pode colocar uma, por exemplo, uma camisa feita essa que eu estou usando, ou mesmo com essa calça, uma composição com blazer, que fica um estilo bem bacana, né? Até porque o nosso outono aqui na região costuma ser a quente, né? Exatamente. Então, é uma excelente opção aí, né? Então, é uma excelente opção. Se você quer um look com uma calça Destroide, quer uma calça mais despojada, mas quer jogar uma elegância, assim, mais formal que a gente fala, então você usa um blazer. Que daí você já tem... E o outro look é black. É um black total. Toda mulher curte, toda mulher ama o black e tá lindíssima. Exatamente. Esse outro look é um black total, ele tem os bordados ali, então é um look, assim, bem bacana, que dá pra várias ocasiões, né? Você também pode compor ali, eu tô com blazer, né? Quando tá um dia um pouco mais friozinho. Então, assim, são peças bem versáteis e que não são peças que caem tão cedo de tendência, né, Drica? Isso que é importante. Olha, um black mais country agora, né? Aliás, um black, um look mais country agora, né? Exatamente. 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 Ele é bem parecido com o camurça, o couro, que é um tecido, assim, já há muito tempo que ele tá aí vindo. Nessa coleção agora ele veio bem forte. Eu particularmente adoro, porque ele é um tecido, uma delícia de usar. Super macio, né? Macio, confortável, você pode lavar e já colocar no corpo, não tem que passar. Não amassar, né? Olha, gente, looks lindos. Exatamente. A Malu elegantérrima sempre. Olha que calça, pantalona lindíssima essa, né? Um black white. Aí um look mais despojado, um vestidinho, né? Um shorts com blazer. Inclusive, eu já usei esse blazer aqui no programa, né? Exatamente, esse blazer. Um look de boa, eu amei. Da Zap, né? Que eu tô com o look total Zap hoje. Um beijo pro pessoal da Zap. Um beijo também, viu? As meninas lá da Zap. Olha, gente, arrasando, hein, Malu? Exatamente. A gente tá com a Flera ali, com bata também. A gente tá aqui com o couro cirrê, que lembra um couro que a gente chama de couro cirrê, que é parecido com couro. É sintético, né? Sintético, né? A gente colocou uma peça ali, naquele outro look, que é uma blusa mais delicada, porque às vezes a pessoa fica meio em dúvida, né? Ah, com o que eu uso uma saia dessa? Então, assim, você pode pôr uma peça mais delicada num couro, né? Dá uma quebrada até, né? Exatamente. Olha que peças lindas da nova coleção. Você encontra essas peças todas no santo showroom. Telefone, inclusive, tá na tela, tá? Você aí de casa que está acompanhando hoje as nossas dicas de moda, né? Aqui no programa, tá aí. Telefone na tela da Malu, lá do santo showroom, 9177-2701 ou 99527459. Agora, olha, esse vestidinho básico, preto, tudo de bom, né? Esse preto. As listras, né, que vêm perando. Blazer, gente, eu recomendo muito o blazer. Eu acho que blazer é o coringa do armário, sempre. Arrasando, Malu. Então, assim... Uma peça um pouco mais executiva, né? Olha, gente, esse conjunto de taia. Exatamente. A gente tem aquele conjunto ali. Pra quem gosta de uma saia longa, também a gente trabalha a saia longa. O shortinho com o blazer é uma composição muito bacana pros dias que não está tão frio, que a pessoa quer ter um look despojado. Ai, amei esse look black-white também. Black-white. A pantalona, a gente pode investir. Lindíssimas peças. Amei. Bouticute no tecido suede chamoé também. Muito bacana. Malu, arrasou aí. Obrigada, Drica. Com as dicas da nova coleção outono e inverno. A Malu modelando pra gente, mostrando aí o que é tendência agora da nova coleção. Agora, Malu, você também está participando, né? Também. Nossa parceira na promoção que a gente vai sortear amanhã. Um dia de transformação. E você, gentilmente, se dispôs a ceder um look dos seus parceiros, né? Pra quem faturar aí esse dia. Claro. É importante, né, Drica? É o mês da mulher, né? Eu quero já mandar um beijo, parabéns. Agradecer a todas as minhas clientes, a todo mundo que vem confiando no meu trabalho. Graças a Deus. A gente está tendo um reconhecimento sempre maior. Então, assim, um beijo. E esse look eu vou montar com todo carinho pra ganhadora. Ainda está em tempo de se inscrever, né, Drica? Então, mande aí, gente. Rapidinho, né? Ó, gente, tem mensagem chegando. É só você aí mandar a sua foto, o seu manequim. E nos convencer do porquê que você merece esse dia de transformação, tá? Telefone na tela, nosso WhatsApp, 91 Produção, por favor. Olha aí, 91430639. Ainda dá tempo de você enviar a sua mensagem, sua foto, né, com os seus dados pra participar, que a gente vai sortear amanhã, né? Amém. Adorei a sua presença aqui hoje no programa. Obrigada, eu que agradeço. As novidades pra gente, né? Um beijo e amanhã a gente vai estar aí já preparando o look pra ganhadora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL